Olha, Carol, se falar em Leila Navarro, eu até falei com a minha esposa agora, não tem uma mulher tão empreendedora como ela. Realmente, essa mulher, ela nasceu para empreender. Eu acho que a expectativa é uma expectativa de grande e de surpresa, até porque é o aniversário e o novo produto dela. Então, é uma grande expectativa. Agora, é uma pessoa arrojada, é uma pessoa sensacional. Toda vez que eu falo da Leila, a primeira palavra é ousadia. Dificilmente alguém é tão ousado ou ousada como é. Então, a palavra, afinal, é ousadia. Então, a palavra, afinal, é uma pessoa sensacional.